Oi, cara de boi! Tudo bom com vocês? Que besta! Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de comprinhas do AliExpress E eu já tô começando muito empolgada esse vídeo porque são todas compras bem baratinhas Calma aí, deixa eu confirmar antes que eu fale merda Mentira! Porque no último vídeo eu falei assim, nenhuma das compras de hoje passa de 5 dólares e a maioria passava de 5 dólares, né? Mas agora tá confirmado e nenhuma compra de hoje passa de 5 dólares e 99 E se preparem que eu acabei de tomar um susto aqui Porque tem uma comprinha minha que saiu muito mais barata do que eu esperava Antes de continuar, se você ainda não deu joinha A de brincation with me, hein? Vou ficar mal porque você trate de dar o joinha nesse vídeo, cara Pois, 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 pois Dê o joinha aqui embaixo do vídeo Então vamos nessa! Vocês lembram que no último vídeo de comprinhas do AliExpress eu falei que eu tava meio numa vibe de pegar capinha de celular? E que se vocês estavam achando que aquelas capinhas do último vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima pra quem ainda não assistiu Eram espalhafatosas Até porque vocês não tinham visto nada A capinha que eu estava me referindo era essa aqui Gente! Gente, 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 gente! Cara, isso aqui eu juro que ela tava mais fofinha assim Só que eu acho que eu sujei ela com óleo ou alguma coisa assim, sabe? Tipo, gordo que não consegue comer e mexer na capinha Sem falar que eu também sujei ela aqui, tá vendo que tá avermelhadinho? Mano, isso aqui é muito bom! Bom, se eu soubesse que era tão bom ter uma capinha de pelos assim Eu tinha pegado várias! E é bem isso que eu vou fazer Porque tem na cor rosa, roxa, azul, pink, preta e branco Além da cinza que eu peguei Eu escolhi cinza porque cinza é mais... sei lá Mais cara de um bichinho mesmo Como se eu tivesse matado um bichinho e colocado ele aqui Aqui na parte onde fica a câmera, ó Tem esse detalhe aqui, ó Desse lacinho, que é a coisinha mais fofa O único problema que eu encontrei nessa capinha aqui É que na hora de tirar foto Os pelinhos ficam na frente e atrapalham Então toda vez que eu tinha que tirar uma foto Ou eu tinha que gravar um vídeo Eu tinha que tirar o celular de dentro da capinha Porque senão eu não ia conseguir ver nada Por esse besorzinho aqui Eu peguei nessa capinha 5 dólares e 99 Deixa eu ver quanto é que ela tá custando agora Porque da última vez teve uma diferença bem grande de preço Pelo jeito continua 5 dólares e 99 E eu achei que valeu muito a pena Tirando o fato de você não conseguir tirar foto Mas eu amei e eu vou pedir outras A minha próxima compra é algo que eu sempre quis comprar no AliExpress E eu tenho certeza que todo mundo sempre quis comprar no AliExpress Mas sempre teve muito medo Que é... tchau! Tchau! Eu fico parecendo uma caipira, né? Com esse negocinho aqui no cabelo Essa jaquetinha jeans e o chapéu Mas não era pra ser caipira Deixa eu ver se eu tirar esse negócio aqui Fica menos caipira Que a verdade seja dita Eu sempre gostei muito de chapéu Muito mesmo De ter todos os tipos de chapéus do mundo Mas sempre que eu comprava um chapéu Desses assim, ó Nesse tecido Não sei se é tecido que fala Nesse material Eu nunca sabia como guardar ele de uma forma que não amassasse Porque sempre amassava, desfigurava E eu não queria mais saber do chapéu E aí eu falei assim Putz, vou comprar o negócio da AliExpress Chegar toda amassada E eu ter jogado dinheiro fora Mas eu paguei 4 dólares e 69 Com certeza eu não compraria um chapéu por esse valor aqui E eu queria muito Porque eu acho que fica muito lindo em fotos Então vocês se preparem Porque esse mês todas as fotos vão ser de chapéu Tá, todas não Mas algumas E acontece que ele chegou muito mal embalado Já que nós estamos falando nisso Ele veio num saco E eu falei assim Poxa, como é que manda um chapéu num saco? Chegou todo amassado Aí eu dei uma desamassada Só que o legal é que ele encaixa certinho na cabeça Então não dá pra ver os amassadinhos E ele, tipo, sei lá Desamassa naturalmente na sua cabeça Então, sei lá Eu gostei, curti Achei que valeu a pena Ele tem na cor preta Na cor vinho Na cor azul Na cor pink E na cor branca também Mas eu não sei Eu acho que eu escolheria só o preto Porque eu não sou habituada a usar chapéu colorido tão grande Ainda na onda de comprar coisas chiques Eu comprei esse colar aqui Meu Eu sempre vi esse colar Eu tenho certeza que se você é uma assídua compradora Do AliExpress Você também já viu muito esse colar pra vender lá Eu sempre falei assim Ah, ele tá muito perfeito na foto Tenho certeza que não vai chegar igualzinho E eu vou ficar decepcionada E aí me venceram E eu resolvi comprar E chegou perfeito, gente Olha que colar mais maravilhoso Gente, isso é uma obra divina de Deus Sério, é muito lindo Ele é absolutamente igual a foto do anúncio E é bom que ele vem uma fitinha pra amarrar E você consegue amarrar basicamente na altura que você quiser Deixar mais baixinho Mas eu acho que já não encaixa muito bem, né? Deixar mais justinho Você amarra lá atrás E eu consegui visualizar um milhão de possibilidades com esse colar É claro que ele é bem marcante Então não é algo que eu posso usar todos os dias Na verdade eu posso sim Porque o colar é meu Eu uso quando eu quiser Mas, né? Olha, ele já combinou até com esse nome, gente Olha só Usar ele com o chapéu Não, o chapéu Não Nesse caso, não E esse colar aqui custou 2 dólares e 45 E vamos combinar, né, gente? Valeu muito a pena Deixa eu até ver se tem outras cores Porque seria muito bacana Mas não tem Ai, esqueci de falar Porque eu sempre esqueço de falar isso nos vídeos Desculpa, gente Que é uma das informações mais importantes 1. Todos os produtos chegaram muito rápido Muito, muito, muito rápido Questão de um mês Tudo isso que eu tô mostrando aqui Chegou em um mês Sério? Eu até estou admirada com as coisas que estão chegando Outra coisa Eu não fui taxada em nenhum dos itens de hoje Esse é mais um motivo da alegria Minha próxima comprinha foi esse colar aqui Ainda nas ondas dos colares Deixa eu ver se eu consigo Foi bem mais fácil do que eu pensava Que é um colar desses compridões aqui, ó Vou mostrar os detalhes pra vocês Eu gosto muito desse tipo de colar Porque ele é bem coringa, assim, sabe? Ele combina com qualquer tipo de roupa, assim E eu tava muito na onda de ter colares Desses de pescoço Então eu queria algo mais longo Olha só Bonitinho Curti, achei o máximo Eu achei que ele veio muito bem embalado E eu achei a qualidade dele muito boa Ele, sinceramente, não tem cara de joinha do AliExpress E também não tem cara de que vai oxidar em dois dias Ou que vai arrebentar Ou que não sei o que Ele veio muito bem embalado É tudo muito reforçado Então eu gostei muito E eu paguei 3 dólares e 79 E... Só tem nessa cor mesmo Então se você queria dourado Você vai ficar querendo E a minha última comprinha, gente Que foi a que eu mais amei Lógico que eu amei todas as minhas comprinhas de hoje Arrasei Vamos combinar Comenta aqui embaixo Arrasei, né? Mas essa comprinha Além de ser perfeita Além de eu ter ficado namorando ela por um tempão Além de ser exatamente o que eu anunciava no anúncio Custou 1 dólar e 93 Guardem isso na cabeça Porque eu vou mostrar o que que é Gente Olha esse óculos Sério Olha esse detalhe Tava louca atrás de um óculos desse Vê se não deixa qualquer um com cara de rica Gente, estão me achando aqui, cara Olha só Ele é maravilhoso O dourado dele não é tão dourado Ele é bem reforçadinho Eu achei ele uma gracinha Ele é bem, bem, bem o que anunciava mesmo E eu achei o formato dele exatamente o que eu estava procurando há um tempão Então eu estou muito feliz E mano Por 1 dólar e 93 Sério Não custou nem 10 reais isso aqui Com dólar alto pra caramba E também combinou com o meu colar Gente, o que vocês acham de fazer um vídeo da minha coleção de óculos? Porque eu estava observando que eu coloquei todos eles na minha estande E eu vi que deu uma quantidade bem considerável de óculos Então comentem aí embaixo se vocês querem um vídeo de coleção de óculos Que aí eu só vou esperar chegarem outros óculos que eu pedi na AliExpress também E faço um vídeo só disso Porque, nossa, sério mesmo Os óculos da AliExpress arrebentam E se você não gosta assim preto, com dourado e com azul nessa combinação Não acredita Não Não Parece que o produto está fora Está indisponível Você clica ali Clica E não aparece E parece que o vendedor sumiu também Não acredito Sério, gente Não acredito Olha isso Está indisponível É muito triste agora E é com essa tristeza que eu encerro esse vídeo Docs Voices Em Vamos 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 Éres